Meu Deus, olha aí. Eita, irmão. Misericórdia. Olha isso. Ih, colega. Caraca, colega. Misericórdia. Meu Deus. Que isso, cara? Meu Deus, cadê o homem do carro? Ela tava sozinha. Ai, ela tava sozinha, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cadê o homem do carro? Não, cadê o homem do carro? Você me pôde, ô, cadê o homem do carro? Cadê o carro, cadê o carro? Gente, que era esse? Olha o barulho que estão batendo. Olha o barulho que está aqui.